Bicho, mano. Se a gente vai descer, vai ser um jogo muito foda. E agora? É o rei. Oh! Aquela parte do elevador, mano. Pô, olha como é que estão os ganados, castelos. Olha, os dois... Caraca, olha esse um gigante boladão, mano. Ué! Isso! Essa é a voz do Krauser? Uh! Uh! juntos. Obrigada. Então vem, Sancho Pantha! Deixe-nos salvar a Princesa D'Ulfinela! Você vai se assustar. Você vai se assustar. Desculpa! 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 Um avião de combate. Vamos lá! Olha o Mike, olha o Mike aparecendo! Ahead! Você que pariu, a parte dos... Ah, sim. O tempo já chegou. Eu já contei. Tem muita coisa nesse trailer? Ah! Muita de... Eu vou pegar você seguro. Estou pronto para morrer, Ruggi. Exaltar todos! Leão! E deixe-o ser só! Essa vez... Tem que ser diferente. Mano, o Luis fica vivo por muito mais tempo, hein? Não cortaram os mercenários. Mano, esse trailer teve muita coisa. Special demo! Som? Mas som quando? O trailer pra gente? Vamos ver no pausano agora. Vamos ver no pausano. Vamos ver no pausano. Pera aí, clã. Vou botar aqui pra nós. Third trailer. Vamos lá. Quem sabe faz análise ao vivo. É bom que me ajuda também, pô. Aí vocês me ajudam. Vocês viram alguma coisa que eu não vejo. E vão que vão. Ó, isso aqui... Você lembra que... Esses são... Eu não tô aparecendo, né? É... Tem aqueles bichinhos chatos pra caralho. Da plaga, né? Que saía, né? Tinha dois... Tinha duas formas. Tinha aquela que pegava a gente e tinha essa aranha. Que saía do corpo. Aqui eles mudaram, viu? Mudaram aqui que a aranha... Parece que ela absorve o cara, né? Ela, tipo... Junta-se ao ganado aqui. E faz ele ficar mais boladão, pô. Olha lá, olha lá. E se liga no Sadler agora. Ele tá aparecendo... Como é que chama aquele ator, mano? Pô, como é que chama, cara? Ele faz um monte de filme de ação. Não, esqueci... Matar a cara dele, velho. Com os negócios... Pô, tá... Aqui ele tá mais... Tá mais bizarro, mano. E aqui dá pra gente ver um pouco também dos ganados. Tá um pouco diferente. Antes a gente tinha passagem da Ashley, que é nova, né? Bruce Willis. Bruce Willis. Parece muito Bruce Willis. Ele mesmo. Essa passagem que a gente tem da Ashley aqui é nova, né? Dela infectada. É tipo assim, nova. A gente pode ter aquela... Até aquela hora que o Sadler controla ela, né? Mas aqui parece que vai estar um pouco mais expandida essa parte. Tentando ver onde que é o cenário aqui também. Não parece ser o mesmo cenário que a gente tem aqui, né? Que tá parecendo um cenário mais do castelo. Enquanto que antes era tipo um laboratório, né? Bom, enfim. É... Aqui aquela parte, porra, do elevador indo pra poder enfrentar o Salazar. Tá idêntico. E os ganados, olha só. Os ganados eles estão bem diferentões. Eles estão com essas tatuagens que parecem ser uma coisa mais ritualísticas, né? Muito interessante também. O redesign que teve de alguns ganados aqui. Que é basicamente eles sem camisa, né? Mas tá legal a status que tem aqui. Ó, tem um baúzão aqui. Essa parte aqui que eu tô tentando identificar onde que é. Mas esse aqui já parece ser dentro do castelo pelo ganado. Ó, essa parte também é clássica, né? Que a gente tem que ficar atirando nesses canhões. Isso é logo na entrada do castelo mesmo. Que tá, porra, também muito igual. Muito igualzinho. E isso aqui parece ser... É... Aquela parte onde o... 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 O Luiz, ele... Ele morre logo no jogo, né? Que ele chega com o vírus. Né? A plaga. E o... O... O coisa ele morre logo em seguida. Então isso aqui é interessante que tá diferente aqui. Porque tá com uma... Uma case, né? Tá com um negócio mais... Protegidozinho um pouquinho, né? E o Luiz, ele anda muito mais tempo que a gente. Que ele tá aqui também não só na parte dos carrinhos. Mas também aqui nessa luta contra os dois El Gigantes. Que também parece ter a mesma mecânica de você abrir aqui o negócio do chão. Pra fazer ele... Ele cair na lava, né? E aqui nós vemos também a... A... A Doninha com a motosserra. Mais uma vez. Olha quem tá aqui. Luiz aqui. Luiz deve andar muito com a gente dessa vez. E ele inclusive... O Leon não... Não chutou ela. Não aproveitou a deixa. Mas o que que ele fez, ó? Pum. Já meteu... Um... Um... Um chutão ali. Um empurrão. Long Time No Sea. Esse Long Time No Sea. Que a gente tava debatendo se era realmente o Krauser. Ou se era o... O... O Sedler, né? Porque parecia que veio dele aqui, né? Mas beleza. De rubar o Luiz no fogo. Olha, ô Brandão. Não duvide de que será possível a gente fazer uma peripécia dela, hein? Uma peripécia dessa. Ó, vamos tentar ver um pouco do design aqui do Krauser, mano, ó. Tá com um coletão, pá. Uma roupona. Aqui uma manga, tá? A cicatriz aqui continua mantendo-se. Esses coletes tão... Um colete um pouco mais de guerra mesmo, né? Cheio de bolsos. Bem caprichado, né? Por que? Você não pode salvar... Essa passagem aqui. Um suplex! Um suplex, mano! Pô, show de bola, velho. Vamos ver que o suplex tá de volta. Olha isso! Cara, a gente agacha. Porque tem aquela mecânica de stealth, né? Que a gente agacha pra poder... Né? Ir passando um pouco mais no furtivo. Mas aqui também a gente viu que tem uma outra utilidade. Pra desviar de projéteis. Tão interessante isso aqui também. Que inclusive também é outra confirmação. Os caras tem foice e joga foice na gente assim como no original. No original. Essa... Aquela parte ali então do... Nossa, essa partezinha aqui. Vocês lembram dela, né? Aquela partezinha complicadíssima de... Que até foi menos, né? Mas nas dificuldades mais difíceis é mais complicado. Mas é aquela parte onde a Ash tem que subir ali. E a gente fica só com o Rift atirando nos bichos que estão em cima dela também. Mais uma vez, bem parecida com o original. Talvez uma cena aqui pra exemplificar que eles estão buildando mais a relação do Leon e da Ashley. Do que do jogo original. E aqui tipo parece que a Ashley já foi raptada. Tá o Leon e o Luis mesmo. Ele falou assim, ah vamos resgatar a princesa, né? Então é tipo assim, o Luis meio que entrou pro grupo ali. Nesse momento pra poder ir resgatar a Ash. O Mike, a gente vê aqui... Porra, a primeira passagem que a gente vê no remake da ilha, né cara? Que tem aqui esse momento que o pessoal tava muito imaginando. Como que iria ser, né? Se eles iam fazer aqui. Eu tô querendo ver... Que tipo de arma isso aqui é. Isso aqui parece ser um arco? Não sei. O que vocês acham que é, clã? Mas enfim. A gente tem uma passagem da ilha aqui com os ganados também. Com vestimenta de guerra. Com aquelas máscaras que impedem a gente dar tiro na cabeça, né? Headshot. Eles mantiveram aqui uma mecânica bem parecida. Essas torres também. Muito parecido com as torres que a gente tem do jogo original. E ele faz a... O Mike faz a mesma piada. Ele faz a mesma piada. O... Tava com trânsito. Foi mal. Né? Aqui. Aquelas... Aquelas Gatling Gun, né? Que fica aqui estacionada. Também estão de volta. Então... O cenário aqui da ilha, que a gente achou que eles poderiam mudar pra fazer uma coisa mais laboratório. E por mais que eles tenham falado que mudaram bastante o level design da ilha. Ainda se mantém nessa essência com uma parada a mais de ação. Com inimigos com arma de fogo mesmo. É um bastão de choque? Pode ser. E ó... A fase do Donkey Kong está de volta. E... Parece estar mais Donkey Kong ainda! Porra... Lembra quando a gente tava com uma expectativa de... Pô... Às vezes eles podem fazer a... A... A mina... Uma coisa bem mais claustrofóbica. Olha isso. Foi o contrário, mano. Tem... Quatro... Quatro linhas de trem aqui. Do... Do carrinho, mano. E ó... Do lado ali... Olha lá o Donkey Kong puro, mano. Cada um deles tem um inimigo ganado que tá ali pra poder atacar a gente. E tem explosivo aqui no meio. Tem pedra ali na frente. Tá vendo? Ó... Se isso não é Donkey Kong eu não sei o que que é, pô. Ah, sim! Cara... O Bruce Willis puro, né? Ah, essa parte aqui... Essa parte aqui é aquela parte underground que tem... Que fica saindo um monte daquelas... Daquelas... Como é que era aquele bicho? Aquela... Aquela baratona, lembra? Aquelas baratonas? Então, parece que tá aqui. E, pô... O negócio tá bem mais cabuloso, né? Tá bem mais... Sei lá... Mais uma vibe meio nojenta, né, cara? Uma vibe meio nojenta, sim. Mas também mais uma parte que não foi cortada. Não foi cortada. Ó... E aqui nós vemos pela primeira vez o Wolverine, né? A.k.a. Garrador. Que... O... Diretor do jogo escolheu como o monstro mais assustador do game. E aqui a gente vê também nessa passagem... Olha como é que tá a ambientação do jogo, molecada. Sanguentada pra caralho. Cheio de caveira aqui. Bem sombria também. Apesar de ter uma iluminação um pouco maior do que as que a gente já viu. E aqui a gente tá vendo... Pô... O bicho, ele tá... Pô... Bufado, né? Deu ali... Uma... Uma crescida. Ele tá bem fortão. Pois ele era mais saradinho, né? Mais seco, né? Aqui ele tá... Com massa. E a gente vê também... Pouco aqui dá pra ver um pouquinho do rosto. Ele também... Bem parecido. Como eu disse... E aqui nós temos uma parte aqui interessante porque... Aonde que é isso, né? Isso aqui deve ser logo depois que o Leon resgata a Ashley na ilha. Parece ser, pelo menos, né? A interface da ilha. Só que a Ashley não tá bem. Olha só. Então tem uma coisa assim, né? E... Ó... Já vamos aqui pra luta de combate da faca. Que era uma cutscene. Essa parte aqui é aquela cutscene que vem a Ada pra poder... Separar ali o rolê. Tá ligado? Então... Aqui... Vai ser gameplay. Vai ser gameplay. E a gente já vê... O Leon deu um parry. Porém o parry não fez nada contra o Krause. O Krause continua atacando. Mas o Leon meteu outro parry com a faca. E aparece o botão de desviar aqui. Como a gente chegou a ver. Acho que na última gameplay. Que eles postaram também. Ele vai dar um... Um... Torapandal. No caso ele não desviou e tomou. Tem mais uma parte aqui da cena. Que você segura aqui. Olha só. Tem até um... Um brasão aqui né. Do... Do Krause. E aqui o Leon infectado também. Que a gente também imaginava que poderia expandir um pouco mais essa parte. Até ele tirar realmente a... A plaga dele né. E é lá. A gente lembra o bichinho. A baratona que a gente tava falando lá. Que vem daqueles negócios né. Tá aqui. Ela já aparece aqui. Rapidamente aqui pra gente. Rapidamente aqui pra gente. Chegando no laboratório ali. Pra poder tirar. A plaga do corpo. Não é isso. Pô. Teve muita coisa pô. Teve muita coisa. É a cena que ele desmaia e alucina. Depois da cena do Del Lago. Cara. Parece ser né. É... Vamos ver se a gente consegue ver um pouco do background aqui. Pô. O local porém parece que é outro hein. Eu acho que é uma outra cena hein Raul. Porque o local é outro pô. O local é outra parada aqui. É outro rolê. Eu acho que a gente vai ter mais parte do Leon alucinando. Não só lá na cena do Del Lago. E aqui você vê que os dois que a gente tá correndo aqui com a Ashley. Tá os dois zoados né. Então parece que eles não vão. Não vai ser uma parada muito... Muito tranquila. De eles chegarem e tirar igual foi no jogo original né. Que tipo assim. Ah eu tô infectado né. Mas vamos tirar ali. Parece que eles estão tipo correndo contra o tempo aqui. Pra poder... Pra poder tirar tá ligado. Porque o Leon tá zoado. E a Ashley já até tá desmaiada já. Já até tá desmaiada tá ligado. Parece ser da ilha então. Quando ele ataca a Ada. Porra. Bem colocado. Isso aqui já parece ser um cenário mais parecido com o da ilha mesmo. Que tem umas... Umas estruturas... Mas... Assim. A Ada apareceu logo em... Em sequência né. Mas realmente parece ser o cenário que tá aqui. Era uma... Parecia meio que umas tumbas né. Uns negócios assim. Realmente... O cenário condiz. Bem observado. Porra. Mas é isso hein. Cara. Que trailerzão molecada. Que trailerzão cara. Que trailer maravilhoso mano. Que isso cara. Eu quero esse jogo pra ontem. Meu Deus do céu. Que jogo fica. Esse jogo vai ser incrível. Podiam ter mostrado o regenerator. É. Eu acho que... Cara. Mostraram até o baratão né mano. Acho que só falta mesmo o regenerator. Não é não? Dos bichos. Se a gente contar o regenerator com o Iron Maiden também né. A gente já viu acho que... Cara. A gente já viu. Acho que todos eu acho. Né. Cara. Muito foda. Muito foda. Porra. Valeu. Valeu o evento só esse trailer né cara. Nem pra liberar a demo hoje. Eu tava esperando o Brandão. Eu até falei com a Ana. Falei assim cara. É. Devido ao serviço aqui. Eu não consegui terminar cedo e tal. Tive que gravar o unboxing do Playstation VR. Eu falei assim. Putz. Não consegui ir pra academia antes da... Antes do evento e tal. Mas não sei se eu vou conseguir depois. Porque tem a demo né. Já contaram. Vai ter a demo do Resident Evil. Então assim. Pelo menos vai dar pra eu ir na academia agora. J.J. também faltou mostrar a verdade. Verdade. Que o máximo que a gente viu ali foi a... A... A metralhadora estacionada né. O peixão lá do lago. Bom. Ele apareceu a sombra dele. Conta. Acho que conta hein. Acho que conta. Aquele boss que é o braço direito do Salazar. O... O verdugo. O verdugo. Ele apareceu do lado do Salazar. O 3. O 3 chegou a aparecer? Não lembro. O 3 chegou? Agora eu já esqueci pai. Agora eu já esqueci pai. Agora eu já esqueci. Vai mais lá enquanto você faz o download da demo. Hehehehe. Quem dera que gostaria. Mas é isso. Falta então o 3. O regenerator. Barra Iron Maiden. J.J. Eu acho que só. Eu acho que só. De resto acho que todos apareceram. Nem que seja um pouquinho né. Nem que seja rapidinho. Molecada. Então é isso. Esse foi o evento do State of Play. Pelo... Pelo Resident Evil. Eu achei que valeu. Era o que eu estava esperando. Falei assim. Cara eu quero Resident Evil. O resto... O resto é bônus. Então show de bola rapaziada. Apesar de a gente ter feito uma análise aqui ao vivo. Vou trazer bonitinho aqui para vocês. Com... Com comparações. E essas coisas assim. Então vai ficar mais bem editado. Então aguarda esse vídeo. Se não sair amanhã. Porque é um vídeo mais... Trabalhadinho. Sabadão. Sai aí para vocês. Tem também o unboxing do Playstation VR. Que vai... Que eu vou estar editando aqui para vocês. E vamos que vamos rapaziada. Conteúdo que não falta. Enquanto sair a demo. A gente joga aqui junto. Beleza?